Você está cansado mentalmente? Então, tome água. Aproximadamente 60% do nosso corpo é formado por água. No cérebro, essa quantidade aumenta, vai para 85%. A água participa das transmissões elétricas dos neurônios e é necessária para a produção de neurotransmissores na circulação de nutrientes para o cérebro e também atua na proteção e eliminação de resíduos por meio do licor. Ou seja, o líquido céfalo-hackidiano. Quando a gente fala de água, você então pensa por que a água é tão importante? Quer saber mais como a água pode ajudar a aprender melhor? Eu sou o professor Juan Fachin, do canal Biologia em Foco e estamos entrando agora na jornada Cérebro em Foco. Então, puxa a vinheta! A desidratação tem como sintomas cerebrais sonolência, dificuldade de focar, dor de cabeça, fadiga cerebral, irritação e insônia. Então, essas são algumas das características da desidratação no seu corpo. É possível que apenas 1% de desidratação provoque até 5% menos de cognição no momento. A boa notícia é que você pode recuperar isso logo após a ingestão de água. Com a completa hidratação do seu corpo, seu cérebro vai começar a pensar melhor, com mais rapidez, mais clareza e ele vai ser mais criativo, além de possibilitar a manutenção do foco. Mas, professor, quanto que eu devo tomar de água por dia? Muita gente não sabe, mas a quantidade necessária vai variar de acordo com o seu peso corporal, nível de atividade física diária, com o seu metabolismo, com a idade e a ingestão de alimentos, entre outras coisas. Deu pra perceber que cada pessoa, então, tem uma necessidade diferente. Mas existem dois tipos de parâmetro que todo mundo pode seguir. Quando a boca fica seca, você precisa de água, mas nós nos acostumamos a ignorar essa informação e só percebemos quando já nos desidratamos e sentimos sede, de fato, quando a gente está com muita sede, realmente. A frequência que vamos ao banheiro e a cor da urina também é um indicativo. A urina precisa sempre estar um amarelo claro, tons acima ou cheiro muito forte é uma indicação de desidratação. Então, pra não se desidratar e manter o seu cérebro completamente ativo, você precisa seguir algumas regrinhas. Primeiro, tenha sempre uma garrafa ou copo de água perto de você, ao seu lado. A qualquer sinal de boca seca, tome água e mantenha seu cérebro hidratado. Veja a cor da sua urina. Cada vez que ela estiver escura, tome água. Se sentir uma leve dor de cabeça ou sonorência ao longo dos estudos, também tome água. Então, agora com essas dicas de como você pode melhorar a sua capacidade cognitiva tomando apenas ou exclusivamente água, acho que você entendeu por que a água é tão importante no nosso dia a dia. Então, se você gostou dessa dica, deixe o seu like, curte a nossa página e comenta. Você toma água? Em algum momento da sua vida, você reparou que estava faltando água no seu cotidiano? Ou que estava faltando água no seu corpo? Por algum fator, você sentiu alguma coisa? Comenta aqui, então, pra gente ver se realmente isso tudo que a gente está falando faz sentido pra você e se outras pessoas concordam com tudo que a gente acabou de falar. Então, um grande abraço, um grande beijo e continue com a gente na jornada Cérebro em Foco. Tchau!